E se é o DJ Bill, baralho, só lança as bravas Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Encontro de MC Liz, pode copiar Novinha, safadinha, vou te arrastar pra trito É o ritmo do rank, rank, tô sentando na caceta É o ritmo do rank, rank Tô sento, 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 sentando na caceta É o sento, 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 sentando na caceta Escuta o barulhinho da cama, escuta aí de fita Então vem rebola, pepeca na minha caceta Então vem rebola, pepeca na minha caceta Então vem rebola, pepeca na minha caceta Escuta o barulho da cama, escuta aí de fita Então vem rebola, pepeca na minha caceta Esse é o Didi Bill, caralho, só lança as bravas Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Encontro de MCs, pode copiar Novinha safadinha, vou te arrastar pra treta Novinha safadinha, vou te arrastar pra treta É o ritmo do Henk Henk, tu sentando na caceta É o ritmo do Henk Henk Então vem rebola, pepeca na minha caceta Então vem rebola, pepeca na minha caceta Escuta o barulho da cama, escuta aí de fita Então vem rebola, pepeca na minha caceta 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 E aí de fita